E vamo lá! Conquista o Hyperloop em Mini Cooper 2012! E é isso aí galera! Vamos de força Horizon 3! Hot Wheels! Preciso chegar antes de 1 minuto e 30! Será que eu vou conseguir esse carrinho? E essa música de fundo! Música maravilhosa, né? Para dar aquele suspense legal! Vamo lá! Em 400 metros, curva à direita! Tá aí o nosso GPS ajudando a Ana! Tá chegando agora? Se inscreva no meu canal! Deixa o teu like e deixa também o teu comentário! E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos! Subidão agora! Subidão! Com Mini Cooper! Preciso chegar antes de 1 minuto e 30! E... Partiu! Caraca mano! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu tenho certeza que eu vou conseguir! Agora o pulão! Pulão! Uhuuu! 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 Consegui! Não! Ai! Não! Consegui! Sucesso! Você chegou ao destino! Caraca! Quase que eu não consigo! É muita cagada mano! Muita cagada! Vamos ver! Quanto que eu ganhei! 608! Um pouquinho de nada! Em XP! Ah! Não passei de nível cara! Que droga! Uma medalha pelo menos! Uma medalha! Beleza! Eu vou ficando por aqui galera! Muito obrigado a você que assistiu! Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos! Valeu! Fui! Fui!